Eu estou farto de ser chamado de gado, mas o pior, o pior é que eu não sou o único. É chato quando você se esforça tanto em uma chamada de vídeo e quando você vai ver, a única coisa que você encontra é Amigos falando que você é simplesmente um gado e nada mais. Será que isso é um motivo real e verdadeiro de um gigantesco e desnecessário chifre? Vocês já pararam pra pensar que... Isso acaba desmotivando as pessoas. E no pior dos casos, acaba zoando com o psicológico de nós mesmos. Você que é gado sabe o quanto é difícil passar horas tentando, ligando, xavecando... Pra no final, não conseguir nem as lolles merecidas depois de todo o nosso esforço. E o pior, alguém com toda certeza vai talaricar a sua lolle e com certeza vai criticar. Isso é muito desmotivacional e você acaba pensando que não compensa. Muitas vezes a vontade de ver ela é grande. Mas quando paramos e pensamos naqueles que iludem a gente e que podemos casar um dia... O chifre no couro é inevitável. Este é o conceito de couro. Web namoramos, choramos, sorrimos. Pois é claro, conquistar aquela mina é nosso sonho. No amino atual, as webs começaram a ser um pouco mais atrevidas. Em relação a web casais. E em novas comidades do amino, não queremos chifres com ninguém. De uma vez por todas, queremos paz. É chato quando você se esforça tanto em um web namoro, pra no final você ser trocado, achando que era algo especial e único. Deve ser difícil pensar e assimilar o nosso chifre, mas nosso rebanho está reunido novamente. Eu sou o Tio San e nesse vídeo conteve... Peraí, que porra é essa?